A palavra é oportunidade, é isso mesmo, é o que a Móveis Brasil traz pra você aqui na 1º de agosto, a oportunidade pra você comprar o seu estofado de canto 2x2, todo em suede amassado, por um preço inacreditável. Gente, somente 10 parcelas de R$ 108,50 num estofado de canto, esse preço você só encontra aqui na Móveis Brasil. Agora a gente vai falar pra vocês aqui da poltrona do papai, toda em espuma siliconizada, em suede amassado. A gente tá falando de uma poltrona absurdamente confortável e o preço dela, somente 10 parcelas de R$ 74,20. Se você vir aqui sentar nessa poltrona, eu garanto que você vai levar pra sua casa, porque ela é muito confortável e o preço dela é sensacional. Como eu já disse, a gente tá aqui na rua 1º de agosto, 640, telefone 3232-6145. Toda loja em 10 pagamentos sem juros, você encontra, claro, aqui na Móveis Brasil, sempre com você.